Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Nesse tutorial eu quero te ensinar como fazer para salvar aqui um local, um endereço na Uber para facilitar aí as suas diárias. Eu vou entrar aqui no aplicativo e vou te ensinar isso agora. O próximo passo agora é você clicar aqui em cima no menu. Logo depois você vai clicar aqui em configurações. E olha só, aqui embaixo aparece favoritos, adicionar casa, adicionar trabalho, mais locais salvos. Clica aqui em mais locais salvos. Muito bem, o primeiro passo aqui é você adicionar aqui, adicionar casa. Clica aqui em adicionar casa e aí você coloca pessoal o endereço da sua casa para facilitar. Está aqui o endereço já da minha casa aqui na primeira opção. Eu vou clicar no endereço e pronto aqui. Minha casa já está com o endereço certinho, coloquei um blu por uma questão de privacidade. Aqui, adicionar trabalho e aí você coloca o endereço do seu trabalho, tá bom? No caso aqui eu vou selecionar essa segunda opção que é o endereço do meu trabalho. Muito bem, também está com blur aí. Eu quero adicionar, sei lá, uma loja, algum lugar que eu vou com muita frequência. Aqui embaixo eu tenho a opção adicionar local salvo. Clica aqui e aqui você vai digitar pessoal aqui em cima. E aqui em cima onde aparece essa barra azul, você vai digitar aqui no teclado o endereço do local aonde você pretendir que você vai com frequência. Você digita aí o endereço, eu vou clicar aqui em qualquer endereço para exemplificar. Muito bem, aqui embaixo aparece o endereço da onde eu costumo ir. E aqui em cima, olha só o título, sei lá, vou colocar aqui loja, que é uma loja que eu costumo ir com frequência e vou clicar em salvar. Você pode também adicionar outros endereços, casa, trabalho e aqui a loja, o local onde eu costumo ir. Você pode clicar aqui de novo, adicionar local salvo e procurar aqui outros locais e já deixar salvo aqui na sua conta os locais onde você costuma ir com frequência. E quando você chamar o carro, você vai ter aí mais agilidade, tá bom? Então é isso, muito obrigado, deixa aqui embaixo nos comentários alguma dúvida, um questionamento, vídeo rápido, vídeo simples e tchau!